Esteve, essas aí são as imagens oficiais do Euclid, né? É, sim. Lembrando que o Euclid, ele não é igual, por exemplo, o James Webb, né? Ele tem uma função específica, né? Ele foi lançado para estudar a matéria escura e a energia escura, né? A função dele é estudar a matéria escura e a energia escura. E ele consegue pegar uma região muito grande do espaço. Os instrumentos dele conseguem pegar uma região muito grande, estudar, pegar lá centenas, milhares de galáxias de uma vez só. E conseguiu fazer imagens, assim, belíssimas, né? Essa imagem, por exemplo, aqui é a do... do aglomerado globular NGC 6397. É, exatamente, é. Essa daí é o aglomerado globular. E, ó, essa imagem aqui, ela está na resolução melhor dele lá. É porque esse telescópio, ele abrange a maior área do céu, né, Alisson? Sim. Do nosso céu. Ou é diferente do James Webb, né? Que é só um determinado ponto do nosso universo, né? Isso, é. Então, e o telescópio Euclides, ele já tem um tamanho, né? Muito superior. Ele tem uma resolução também para pegar... Ele tem resolução para pegar uma região grande com muito detalhe. Por exemplo, aqui nesse aglomerado globular, dá para ver até as galáxias de fundo do aglomerado. Olha aí, galera. Dá para você ver galáxias de fundo no aglomerado. Como é que está a imagem para vocês aí, tá bom? O pessoal do chat aí, o pessoal quiser... É porque está dando um pouquinho, né, de... Até ela... Dá aquela resoluçãozinha, mas eu acho que dá para o pessoal ver, né? Dá para o pessoal ver, né? E... Ele consegue fazer uma imagem com resolução muito boa. Para conseguir pegar a galáxia que está atrás do aglomerado. Olha aí, galera. Muito bom. Muito bom mesmo. Olha o núcleo do aglomerado. E... Aqui a gente tem uma outra galáxia também. Isso aqui é uma galáxia. Não é um aglomerado, não. É uma galáxia. Uma galáxia. Olha só. É, isso aqui é uma galáxia. Essa aqui é a galáxia... Deixa eu ver aqui o nome dela direitinho. Eu não lembro do... A galáxia... Essa galáxia é irregular. É a MGC 6822, né? Isso. É uma galáxia irregular. Muito... Muito bacana também essa resolução dele aqui, dessa galáxia. Ela está a uma distância de 1 milhão e 600. É isso, né, Alisson? 1 milhão e 600 anos-luz, né? Gente, olha só a distância que isso está. Está bem longe. Olha só a potência do telescópio, né, Alisson? Dá para ver que é a potência. Está bem longe. Não, imagem belíssima, né? Imagem belíssima. Aqui agora tendo uma outra galáxia, muito bonita, muito bonita mesmo. Essa aqui é a IC342 ou Caldwell 5, né? Ah, sim. Olha só que espetáculo de galáxia, hein? Olha só, galera. E isso aqui tudo em volta, tudo em volta dela aqui, tirando essa aqui, por exemplo, né? Todo pontinho que tem em volta aqui é uma galáxia também. É galáxia que não acaba mais, é sistema solar que não acaba. Gente, é coisa de doido. Essa imagem aí, hein? Perfeita, hein, galera? Perfeição, né? É a galáxia espiral IC342, né? IC342. Gente, é imperfeita, perfeita aí. Essa aqui é super conhecida, né? Essa imagem da nebulosa cabeça do cavalo. Olha aí. Essa aqui o James Webb fez uma também, né? Muito bonita. Fez uma, mas essa aí está um espetáculo, hein, Ars? Está bonita. Está bonita. Um espetáculo, ó, gente. Versário estelar aqui, ó. Magnífico. E dentro você tem estrelas que estão nascendo. Galera, informações aí, tá? Depois eu volto ali para os comentários ali no chat, tá, galera? Tá. Nebulosa cabeça do cavalo. Essa aqui é bem legal. É um aglomerado em Perseu. Olha só. É ali em... É um aglomerado de Perseu, né? É muito legal esse aglomerado aí. E ele está com a qualidade muito boa. Olha só. Que imagem fantástica, né, Alisson? Que o Clides trouxe aí, né? Tem até um videozinho também, né, Alisson? É, o vídeo não... Eu não consegui baixar ele legal. Sério? Espera aí, vou... Deixa eu ver se ele... Mas, ó... Tudo isso aqui, cada pontinho desse aqui, ó... Alisson, eu acho que eu vou compartilhar o vídeo. Vou compartilhar o videozinho aqui. Ó. Cada pontinho é uma galáxia. Olha aí, galera. Gente, que coisa, hein? Cada pontinho é uma galáxia. É incrível, né? Deixa eu... Ô, Alisson, deixa eu colocar aqui essa imagem. Sim, pode colocar. Tu deixa aqui que eu vou compartilhar uma aqui. Vamos ver se vai dar. Para me compartilhar, vamos ver se vai dar certo aqui. Essa... Opa. Está na tela aí, né? Tá. Um pequeno videozinho aí. Um pequeno videozinho aí, galera. Olha só. Estação Espacial Europeia. Olha aí. Que detalhes, hein? Magnífico. É galáxia que não acaba mais, gente. Olha só. Tanta civilização que não... Quem é que insiste aí, né? Gente, é coisa de doido, gente. Que espetáculo essas imagens, hein, Alisson? Vou até colocar de novo aí, dar um replay para a galera aí. Está aí para vocês aí, gente. Espetáculo de imagem, né? O que a gente não vai descobrir, hein? Perfeição. Já prevejo aí para 2024, enxurradas de imagens aí do Euclides, do James Webb. Que coisa, né? Olha só. Por isso que, às vezes, mais... Tem pessoas admirando cada vez mais o nosso universo, né, gente? Cada vez mais essas imagens, né? Com outras, na verdade, estações espaciais aí, ajudando aí a todos aí a desvendar os mistérios do nosso universo, gente. É uma coisa fantástica aí trazer essas informações para vocês também, né? Alisson, mais alguma pergunta? É, como a gente já falou aqui várias vezes, hoje a gente tem uma facilidade para ter acesso a essas informações, essas imagens, né, como a gente nunca teve antes, né? A gente é ficar admirando ali cada pontinho daquele, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui.